Na Semana de Excelência da Castanha, a Record TV foi até Marvão para saber mais sobre a produção deste fruto. Este ano ainda não choveu o suficiente e por isso os produtores falam em quebras, na ordem dos 50%. Felícia, Nádia, Bem-vinda e Sónia. Gerações diferentes, mas com tanto bem comum. Este grupo de 4 mulheres trabalha na apanha da castanha nos campos do Conselho de Marvão. Felícia E. é mais velha, tem 63 anos e trabalha desde os 12 no campo. As colegas tratam-na carinhosamente por avó. Porque ela é assim e começou-me a chamar avó. É por causa da minha neta pequenina e ela como uma pequenina me chama avó e ela chama-me avó também. É a avó delas todas. Sim, menos do que é a minha filha. O mais sou a avó delas. De janeiro a dezembro, estas mulheres não se largam e trabalham na apanha de vários frutos ao longo do ano. O dinheiro faz falta e por isso é preciso trabalhar no que o campo tem para dar e sair de casa por volta das 7 da manhã todos os dias para começar mais um dia. Seguido é desde o dia 2 de dezembro. Sempre juntas a trabalhar na vinha e tudo. Agora viemos para a castanha juntas lá mesmo. Portanto, combinam, conversam umas com as outras e depois escolhem para onde é que vão as quatro. Sim, para onde aparecem, para onde aparecem é para aí que nós vamos. Acabou-se a vinha, viemos para aqui. Não podemos estar em casa, faz falta o dinheiro. E é um trabalho bem pago ou mal pago? Aqui ganhamos um bocadinho mais. Na vinha ganhamos menos. Ganhamos menos, o patrão dá menos 5 euros ainda. Neste campo faz-se a apanha da castanha de setembro a dezembro. A apanha do fruto é um processo simples e Felícia explica-nos como se faz. Quando estão as castanhas dentro do oriço, apanhamos e tiramos o oriço. Às vezes não é com as mãos, é com os pés, para não nos picarmos. Mas tiramos as castanhas para não ficarem tantas. E quando estão no chão, quando há oriço para apanhar, apanhamos só as castanhas no chão. E deste oriço foram todas estas castanhas? Sim, os oriços normalmente têm 3 ou 4 castanhas. 3 ou 4 castanhas cada um. É o que têm. É uma boa produção? Sim, sim, sim. É boa produção. Este ano a produção diminuiu. Ainda não choveu e a falta de água atrasou o processo todo. Este ano as castanhas são menos, mas a qualidade mantém-se. Normal, igual que nos outros anos, um pouco menos castanha, quase 50% menos, mas pronto, está a ser normal. A castanha é menos, mas é com calibre bom. E agora esta última variedade, que é a clarinha, ainda está nos oriços, também está atrasada, tudo devido à falta de água e ao clima ter mudado. A apanha vai render perto de 6 toneladas de castanhas. Neste campo apanham-se castanhas de várias qualidades. Começámos mais cedo, a primeira castanha começou a cair mais cedo, agora o que não é normal é haver um espaço entre a primeira castanha e a última, e este ano há um espaço de tempo aqui maior. Às vezes está-se a acabar a primeira, que é a baria, e começa-se logo a seguir a apanhar a enxerta. E este ano a enxerta está mais atrasada, que é a nossa clarinha, mais conhecida pela clarinha. O preço não aumentou face ao ano passado e cada quilo é vendido para a distribuição por 2 euros. E aí